Bora coração, a partir de agora, Serestão, Erika Trindade pra vocês Chama! Banha na Sereste Sexta, duas horas, Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado, bobo, idiota, Do outro lado, miserável ou malvado E o peito chora, Ernesta ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Eu lembrei que tô bloqueado Um altidor pra todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação No celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza de um jogo vir Pra você o meu amor não vale não Eu vou secar o letro desse vermelhão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Banha na Seresta Lembrei que tô bloqueado O altidoro pra todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação No celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza de chover Pra você o meu amor não vale não Eu vou secar o letro desse vermelhão Bora gente, já tá gravando a Júnior Play Vamos embora Será estrada E coração apaixonado Essa é pra machucar, viu? Dois wignies, por favor E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o nosso amor Felicidade é tudo, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você Eu e você Eu e você já estava escrito nas estrelas Quero amor Quero amor pra vida inteira Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Você chegou Eu e você 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 Sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ficar pra sempre Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou mais Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem Seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu rosto Mas quando bate a noite É a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu fico com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Ei, coração apaixonado Dois Wignies, por favor A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem Seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu rosto Mas quando bate a noite É a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu fico com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu fico com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Ei, coração apaixonado Chama na série RP Produções Teu sorriso iluminado Fez evolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Ô coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo Meu calor Teu carinho é meu chameu A felicidade Tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O meu coração O perfume do pecado O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo Meu calor Teu carinho é meu chameu A felicidade Tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Meu coração Chora coração Chora coração Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou vazio A insistir Dentro de mim Tudo tão errado Eu sim Não quero aceitar O fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe Não me deixe Não me deixe Aqui no chão Aqui no chão No frio da solidão Seus olhos Seus olhos Seus sorrisos Era o meu paraíso A luz do sol Do amanhecer Agora se distante Não me deixe Não sou mais como antes Não tenho forças Pra viver Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei Não sei mais Não sei E nem quero ficar Não sei mais Não sei E nem quero viver Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Sentada na mesa Falando sozinha Café com besteiras Cantando a palinha Sentada na mesa Celula na mão E eu não pude explicar Como aquele momento da vida Acabou de chegar Logo eu pensei Parei Como levar adiante O que eu prometi Que não seria um instante Não quero saber Deixei o café E cair na estrada Hoje só quero cerveja Whisky, vodka, chá Hoje eu dou virote Chama Pra esquecer Tomei Hoje eu me embriaguei Lembrei, lembrei Mas não vou perder a viagem Gerente que bote mais uma Hoje ele me aguarde Hoje só saio depois do show De Erika Trindade Pra esquecer Tomei Hoje eu me embriaguei Lembrei, lembrei Mas não vou perder a viagem Gerente que bote mais uma Hoje ele me aguarde Hoje só saio depois do show De Erika Trindade Solta esse solinho Júnior Play Vem coração Logo pensei Parei Como levar adiante O que eu prometi Que não seria um instante Não quero saber Deixei o café E caí na estrada Hoje só quero cerveja Whisky, vodka e caixão Hoje eu dou virote Vem Pra esquecer Tomei Hoje eu me embriaguei Lembrei, lembrei Mas não vou perder a viagem Gerente que bote mais uma Hoje ele me aguarde Hoje só saio depois do show De Erika Trindade Pra esquecer Tomei Hoje eu me embriaguei Lembrei, lembrei Mas não vou perder a viagem Gerente que bote mais uma Hoje ele me aguarde Hoje só saio depois do show De Erika Trindade Música 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 Guardo no peito É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor Guardo essa paixão 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 E aí, coração Essa é do ano de 2009 Com meu amigo Lins Malins Chora, coração, apaixonado Enchendo e derramando, mofi, vai É mais uma doce de uísque nesse copo É mais um gole no qual eu vou me afogar Estou bebendo porque não sou amado Por uma mulher, por quem fui me apaixonar Eu não suporto mais ficar aqui sozinho Sem teu carinho, teu calor pra me aquecer Ela não sabe, mas eu a amo tanto Falta a coragem de chegar pra lhe dizer Ela não sabe, mas eu sou louco por ela Vivo sofrendo, esperando por esse amor acontecer Mas falta a coragem em mim e eu não consigo nem falar O gole causou a distância, não me deixou amar Eu não suporto mais ficar aqui sozinho Sem teu carinho, teu calor pra me aquecer Ela não sabe, mas eu a amo tanto Falta a coragem de chegar pra lhe dizer Ela não sabe, mas eu sou louco por ela Vivo sofrendo, esperando por esse amor acontecer Mas falta a coragem em mim e eu não consigo nem falar O gole causou a distância, não me deixou amar O gole causou a distância, não me deixou amar Ela não sabe, mas eu sou louco por ela Ela não sabe, mas eu sou louco por ela Vivo sofrendo, esperando por esse amor acontecer Mas falta a coragem em mim e eu não consigo nem falar O gole causou a distância, não me deixou amar Mas falta a coragem em mim e eu não consigo nem falar Eu quero saber se você vai voltar Não vou passar a vida inteira a te esperar Me tira dessa dúvida Você se foi deixando a casa vazia Já não sei dizer o que é noite ou dia Tô vivendo sobre efeito de cerveja Meu caso é sério Se você não vem, então me desespero Me diz o que é que eu faço Aí não tem jeito Pego a dose de uísque e jogo no meu peito Pra sufocar essa paixão Pra acabar de vez com a solidão Minha família já não sabe o que fazer Me impediram para eu parar de beber Chamaram um doutor com medo de eu morrer Mas o meu caso não tem jeito não Para mim a única solução É ter de volta o bandido que se foi Que roubou o meu coração Eu quero saber se você vai voltar Não vou passar a vida inteira a te esperar Me tira dessa dúvida Você se foi deixando a casa vazia Já não sei dizer o que é noite ou dia Tô vivendo sobre efeito de cerveja Meu caso é sério Se você não vem, então me desespero Me diz o que é que eu faço Aí não tem jeito Pego a dose de uísque e jogo no meu peito Pra sufocar essa paixão Pra acabar de vez com a solidão Minha família já não sabe o que fazer Me impediram para eu parar de beber Chamaram um doutor com medo Chamaram um doutor com medo de eu morrer Mas o meu caso não tem jeito não Para mim a única solução É ter de volta o bandido que se foi Que roubou o meu coração Que roubou o meu coração Que roubou o meu coração Oh coração apaixonado Ingrata a solidão porque Me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão Quero esquecer Momentos que passem junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Amor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você neném Tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, 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 não Já ouviram prega na serestada? Chora coração! O tempo nunca fez Eu te esqueci Não apagar as marcas desse amor Não apagar as marcas desse amor Ainda sinto Ainda sinto o sabor Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto a sua mão Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ele Estando com ele Estando com ele E pensando em ti Estando com ele Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Estando com ele E nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Aô, coração apaixonado É hora do sussar Ai, coração Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Nas suas cartas de amor vão dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Nas suas cartas de amor vão dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta é pra valer Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta é pra valer Tô decidida Eu vou te esquecer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto